Fala amigos e amigas do canal Alternativos Bahia News, você que está chegando agora para o nosso canal, seja bem-vindo. Muito prazer, eu sou o Marcos Bahia e apresento diariamente conteúdos importantes do sistema alternativo. Nosso intuito é de trazer informação sempre para vocês, tá? Se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações e não esqueça de deixar o like. Pessoal, trazendo aqui informações importantes de status de queis. Aqui vamos passar para vocês a lista de quem está funcionando. 61 ON parcial, o 63 ON instável, 67 ON, o 75 ON estável, o 89 ON também, o 107W também está aí ON funcionando. Quem tem aí visada para o 107, algumas marcas funcionando, o 107 também, não são todas, tá? E aqui está os servidores que estão ativos com os serviços funcionando aí, ó. Agora vamos com as últimas atualizações que saíram na data de ontem. Para esses modelos aqui, ó. Pop Power, atualização na versão 1.48, tá, pessoal? Com a ressalva aqui nessa atualização. Esse aparelho, ele ganhou uma nova roupagem. Ele agora vai se chamar aí FreeSky Power. Quando vocês atualizarem, ele vai aparecer esse nome, FreeSky Power. Essa atualização foi correção aí do 63 e o novo layout da FreeSky, que é ela agora que vai assumir ele. Também saiu atualização para este aqui, ó. Nasabox UNZ10, atualização na versão 2.81. Saíram todas essas atualizações na data de ontem. Muitos aqui no canal me cobrando, querendo saber quais foram as atualizações de ontem. Foram essas aqui, ó. Saiu também para este aqui, ó. O Nasabox US1010 Plus, quem tem ele, eu vou estar deixando essas últimas atualizações fixadas em um comentário para que vocês possam baixar e atualizar. Saiu para ele aí, ó. Nasabox US1010 Plus, atualização na versão 2.77. Saiu também para o Tunic UP918, na versão 1.76. Saiu também na data de ontem essa atualização, tá? Quem tem aí esses respectivos modelos, vai estar fixado em um comentário as atualizações para que vocês possam baixar. Saiu também para o FreeSky Max, o Duo Max, atualização na versão 2.67. Saiu também na data de ontem, 27 de 3 de 2021. Essas atualizações vão ficar fixadas em um comentário. Também saiu para este aqui, ó. O Tunic UP920, atualização na versão 1.76, tá, pessoal? Saiu para ele também o Tunic UP920. Saiu também para este outro modelo aqui da FreeSky, o FreeSky Max, o Star. FreeSky Max Star saiu para ele também na versão 2.67. Saiu essa atualização na data de ontem também, com correção do sistema e melhoria. Saiu também para este outro modelo aqui, ó, da Tunic UP930. Atualização na versão 1.76 também, na data de ontem. Mais atualização que saiu também para modelos da FreeSky, que foi este aqui que vocês vão ver na sequência. O FreeSky FreeDoo F1. Esse aparelho há tempos que não saiu atualização para ele, mas saiu ontem, tá? Essas atualizações vão ficar fixadas em um comentário para que vocês possam baixar e atualizar. Forte abraço e acontecendo aqui você fica sabendo. Até qualquer hora. Tchau, tchau!